Olá, meu amigo, candidato Enem, é Titio Romulo na área, não perdeu o caderno não, né? Então vamos lá, o caderno é rosa, o ano é de 2014, sim, a gente tem que avisar porque tem questão de 2014, 2013, negócio, tá, não é isso? Então você tem que se orientar e seguir aqui com o Titio, ok ou não, ok? Muito bem, a Alô falou, ah, professor, eu me oriento pela cor do relógio, quando você tá com o relógio vermelho, eu vou lá, procuro, só que nem tudo se grava no mesmo dia, aí um dia volta o relógio barrom, você se orienta pelo relógio, você vai ficar desorientado, então, olha aqui, estamos na questão de número 114, questão 114, e a questão agora é sobre conhecimento da formação linguística. Vamos juntos a essa reflexão, eu tô adorando, o Enem esse ano tá trazendo efetivamente questões relevantes e o pessoal tá dizendo, ah, porque vem difícil, vem dizer, não, não, o Enem tá no nível de sempre. Vem comigo. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa, 1808, e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos, e assim Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Muito bem, nós temos aqui a referência, a língua que estudamos, a língua que falamos, vamos agora ao comando da questão. Titio na área, hein? Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? A. Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. B. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias. C. Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, indígena e o europeu. Você vê que é coisa que foge completamente do que diz o texto, né? Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português e Portugal. Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países, que também tiveram colonização portuguesa. Uma leitura rápida do texto já nos orienta de que a resposta certa é os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na construção do português do Brasil, nessa constituição, porque deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Ok ou não ok? Estamos juntos? Aguardo você na resolução da próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti